A nossa coleção de tapetes da Rabi, nosso best-seller aqui na Rugby. Essa daqui é uma amostra desse tapete que a gente chama de alta performance. Por quê? Ele tem diversas características e desempenhos especiais, como ele não desbota ao tempo devido ao tratamento UVA em seus fios. Outra performance também é a possibilidade de uso interno ou externo. Sim, ele pode ser usado próximo de piscinas, exposto ao tempo, a contato direto com a água. Ele é 100% feito com polipropileno. Isso permite que ele não junte fungos, ele seja antimofo e ele tenha uma durabilidade muito maior. Além disso, ele é um tapete também dupla face. É um tapete que a gente chama de kilim. Uma outra performance incrível desse tapete é que ele é pet-friendly, ou seja, amigável ao pet. Devido a sua trama ser bem fechada, dificulta com que fissuras ou rasgue as tramas com objetos pontiagudos ou até a unha do seu pet. Então a gente vai simular aqui, se o café tivesse caído no tapete, uma solução super simples é você absorver com o papel toalha. Então você deixa o excesso ser sugado pelo papel toalha. A gente pega um pouquinho de água e a gente despeja em cima desse café e você já vê na hora a limpeza acontecendo, saindo esse borrão do café. Incrível, né?